Aí eu arrancou, ae galerinha É você que arrancou O que você arrancou? Você arrancou essa bomba, o Ricardo Você só tá erguendo o guincho rapaz, quem arrancou fui eu É, o Ricardo Essa é a bomba da Devorvo Devorvo Vai erguer a mesa, bu Você tá aí perto, tá aqui Ó Ó a Vorvinha, ela arrancou a bomba Olha a situação Olha quanta terra Dá uma olhada a mercadoria Vai trabalhar nesse naipe aqui Esse motor de tração aqui, ó Lixou Lixou o anel de fora Aí o que acontece O que aconteceu O farelinho daqui Provavelmente Entrou dentro dessa bomba aqui, ó Agora nós vamos abrir ela Vamos não, você vai abrir Pra ver se deu xabu mesmo Tá o fagulha lá dentro O óleo tá metálico Esse é o óleo dela Cadê um pauzinho? Tá chato Não sei se vai dar pra ver, ó Aí tá metade A bomba solta aqui, ó Solta aqui, solta aqui, ó Lá abre Uma pra cada lado Aqui, ó Abre uma pra cada lado Aperta de volta Põe no meio aí Põe no meio da mesa Pra não cair Burro Ah, vai cair fossa Ah, burro Desanimar, trabalhar Desanimar, trabalhar Não trabalha Ainda desanima ainda Devolvo É isso aí Aqui, ó Aqui tá o conversorzinho Da 28 mil Da Michigona Hoje eu até conversei com Um parceiro aí Ele falou que conversor não tem nada Igual esse, ó Esse aqui não tem nada Se você olhar, tá bonito Mas o que tem que prestar atenção É esses canais aqui, ó Esses canalzinhos Esses três canais Essa Essa tampa aqui, ó Tá vendo? Os três canais, ó Aqui com o meu, ó Aqui, aqui e aqui, ó Então às vezes ele lixa Aqui não dá pra ver Ele trabalha Um dentro do outro, assim, ó Certo? Trabalha um dentro do outro Aqui, ó Ele trabalha Praticamente Vamos lá Ele trabalha Praticamente Esfregando Esses três aqui, ó Esses três Nesses três aqui, ó Tem que trabalhar Bem justinho Esfregando aqui, ó Se ele ficar longe Um golinho que seja Aqui, ó Aí ele perde a pressão A pressão passa daqui pra lá Beleza? Então é isso aí A vorvinha vai abrir a bomba Essa aqui não vai trocar o conversor Essa aqui Essa mercadoria aqui do Lourenção Lá da Arueira Essa mercadoria tá assordando a bucha da balança Quebrou Aquela bobinha lá, né? Vai adaptar um pé aqui nela E é isso aí A escavadeirinha tem que terminar Ô, a escavadeirinha você não desmontou ainda? Hã? Você não deu conta? Não, a válvula tem coisa A escavadeirinha pequenininha A outra Não, a outra não deu tempo Você é burra, hein? Você jogou na cor Você nem arrancou? Pota que pariu Então é isso aí, galerinha Tchau, obrigado Vamos ficando por aqui Daí a pouco nós fazemos outro vidinho, hein? Tchau, obrigado